Ares, 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 horóscopo do amor para Ares. Eu vou ler e comentar a postagem que está na nossa página no Facebook e também no canal do YouTube. Siga-nos, óbvio, eu sou o Mike e quero falar com você de Ares. Horóscopo para hoje no amor, eu vou ler e comentar. Atenção, Ariano, é pra você no dia de hoje. E abençoado, vamos lá? Horóscopo do amor hoje para Ares. Libido em alta. O dia será quente na esfera sexual. Ariano, a dúvida é se você conseguirá dirigir tanto erotismo à relação a dois. À noite, seu par é de gêmeos. Você terá a ocasião para fazer sexo e ficar em plenitude como nunca. Eu falei com você de Ares, eu sou o Mike, horóscopo do amor para o dia de hoje. Para Ares, se você gostou, dá um joinha. O primeiro comentário do post é esse horóscopo escrito para você ler, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu sou o Mike, com o signo 9, no YouTube e no Facebook. Eu falei com você de Ares. Um dia abençoado. Aquele beijo. E eu fui! Touro para o amor, touro para o amor, touro para o amor, horóscopo do amor para touro. Eu quero falar com você de touro, sou o Mike, com signos 9, no YouTube e também no Facebook. Horóscopo do amor para hoje. Signo de touro, sou o Mike, com eu vou ler e comentar o horóscopo de hoje para você de touro. Vamos lá? Hoje você não se deixará envolver completamente pela paixão do seu par. Preverá ficar um pouco na sua. Nessa noite você terá vontade de explorar-se por conta própria, taurino, taurino, caçá-lo. Levar-lhe a alturas nunca antes obtidas. O prazer está na onde você menos espera, taurino. Eu falei com você de touro, eu sou o Mike, com o signos 9, no YouTube e também no Facebook. Se você gostou do horóscopo do amor, dá aquele joinha, se inscreve no canal, clique no sininho. Aquele bem pra você de touro. Um dia abençoado. E eu fui gêmeos no amor, gêmeos no amor, gêmeos no amor para hoje. Horóscopo do amor para gêmeos no dia de hoje. Eu sou o Mike, com o signos 9, no YouTube e no Facebook. Eu quero falar o signo de hoje no amor para gêmeos. Você é geminiano, um signo apaixonado e adora ser conquistado. Vamos lá? Vou falar aqui para gêmeos, eu vou ler e comentar o post que está em nossa página no Facebook. Ok, geminiano? Vamos lá. Para hoje no amor, o céu permite exprimir-se ao máximo, seja com palavra, seja com gestos. Mas o plano no qual você dará o melhor será no sexual. Se você pertence ao segundo decanato, prevê-se uma noite de sexo sem freios, sem inibidores, ou seja, com o seu par até cansar. Se você está solteiro, hoje pode ser uma noite quente para você de gêmeos. Fique atento aos sinais, pode ser uma noite de chama e muito ardência. Como antes você nunca viveu, geminiano. Hoje o dia no amor estará top para você. Geminiano já é um signo da conquista, assim, da apaixonante, gosta de conversar, coisa inteligente. Nossa, hoje vai ser top para gêmeos. Eu não sou geminiano, mas eu queria muito cruzar com geminiano. Hoje ia ser massa, hein? Eu sou o Michael, sem love. No YouTube e também no Facebook. Aquele beijo. Um dia abençoado. Se você gostou, dá um joinha geminiano. Inscreve no canal para todo dia ver o horóscopo do amor aqui. O horóscopo em geral. Clica no sininho. Aquele beijo. E eu fui. Câncer no amor. Câncer no amor. Câncer no amor. Eu quero falar com você de câncer. Horóscopo para o amor. Hoje para câncer. Eu sou o Michael. Signos 9 no YouTube e também no Facebook. No YouTube, no Facebook. Todo dia coisa nova. Horóscopo diário para cada signo. E agora também o horóscopo do amor para você de câncer. Atenção, câncer. Eu vou ler e comentar o horóscopo para o dia de hoje para você de câncer. Vamos lá? Você de câncer. Esse dia será denso de momentos mágicos para você. Sobretudo compartilhe com o companheiro. Se o seu companheiro é Ares ou Touro, a noite vai ser quente. Se o seu ascendente é em leão, essa noite será à sua disposição. Um magnetismo muito intensivo e poderá ter um grande sucesso. Nada sendo impedido a você. Posições nunca feitas antes podem ser exploradas na noite de hoje. Se você está solteiro. Atenção, hoje pode ser aquela noite que tanto aguardava. É isso aí pra cima você de câncer. Vai ser uma noite top. Eu sou o Maicon. Eu vou cruzar com uma pessoa de câncer. Eu vou ver se eu cruzo e hoje vai se passar. Tô brincando. Gente, eu sou o Maicon. Sigzob. Vou ficando por aqui. Um dia abençoado. Aquele beijo. Faça oração pro seu anjo da guarda pra que tudo dê certo. Se gostou, dá o joinha. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E eu fui. Leão para hoje. Leão para hoje. Leão para hoje. Eu sou o Maicon. Sig nos love. No YouTube e também no Facebook. Eu quero falar com você de leão. Poróspo. Do amor para o dia de hoje. Leonino eu vou falar. Eu vou ler e comentar a postagem que está na nossa página. No Facebook. Eu sou o Maicon. Sig nos love. Você é leão. Vamos lá. Você estará disponível e convidativo. Conseguindo passar a sua sensualidade. Até para quem está anos luz com o pensamento longe de você. Hoje a noite é propícia para se envolver em um turbilhão de paixão. Graças a um fascínio que o deixará irresistível e sedutor. Lembre-se. Leão é o signo rei. Se você está solteiro e é de leão. Atenção. Grandes possibilidades de cruzar com uma pessoa de gêmeos. E ter uma noite inesquecível. Sai a casa. Se você é gêmeo, se é gêmeo, se é gêmeo. Estou brincando. Eu sou o Maicon. Sig nos love. Aqui no YouTube. E também no Facebook. Oroco do amor para você de leão. Uau, leão. Sai da caça. Se você é casado e tem namorado e é noivo. Hoje vai ser bom. Hoje vai dar bom. Hoje vai ser foda. Beleza, leão? Eu sou o Maicon. Um dia abençoado. Aquele beijo. Dá um gostei para ajudar a gente no conteúdo. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E eu fui virgem no amor, virgem no amor, virgem no amor. Eu sou o Maicon Sig nos love. E quero falar com você de virgem horóscopo do amor para o dia de hoje. Virginiano. O signo da inteligência e da boa administração. Sempre a administração no top. Virginiano. O signo do amor para hoje. Eu vou ler e comentar o horóscopo de hoje. Está na nossa página no Facebook. Eu vou ler e comentar o Maicon Siglob. Joinha. Se inscreve no canal. Beleza? Amor para virgem. Você tentará mostrar seguro. Isso pode não se revelar eficaz para a noite de hoje. O seu parceiro pode ficar relutante. Dá uma segurada, Virginiano. Essa noite, se você deixar levar pela pressa, poderia cometer algum erro que lhe custaria a noite em branco. Por isso, vá com calma. Olhe os sinais. Se está solteiro, Virginiano, a noite de hoje pode ser propensa a um jantar a dois, conhecer pessoas interessantes. Mas cuidado com pessoas que querem apenas usar a sua inteligência. Eu falei com você de virgem. Para o amor, horóscopo do dia. Para o amor, eu sou o Maicon Siglob no YouTube e também no Facebook. Se gostou, dá um joinha. Você de virgem. Clique em se inscrever para todo dia receber no seu celular, no seu e-mail. Horóscopo do Amor, Trabalho, Saúde. Beijo no sininho. Um dia abençoado. Aquele beijo. E eu fui. Libra para o amor, Libra para o amor, Libra para o amor. Eu sou o Maicon Siglob no YouTube e também no Facebook. A Faga Museu de Libra, horóscopo do amor para o dia de hoje. Libra é o signo dos contatinhos. Não segurado, estou brincando. Libra é o signo que segue só com o olhar. Poxa, Libra é top. Vamos aqui, vamos, Libriano. No amor para o dia de hoje. Você voltou à plenatividade erótica. Talvez já tenha perdido a cabeça por alguém que tentou conquistar apenas com a sensualidade. Ah, Libra é a dor de sensualidade. Sensualizou o pé de Libra. Se tiver bonito e cheiroso ainda, aí ele vai para cima, parece leão. Essa noite, procure ser muito doce e sensual. Só dessa forma, conseguirá alcançar a total satisfação entre você e seu parceiro. Ou estar solteiro? Na noite de hoje, fique atento aos sinais. Uma pessoa próxima a você pode te apresentar uma pessoa que seja bem interessante para você, Libriano. Eu sou o Maicon, signos love. Se você é de Libra e gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Eu falei horóscopo do amor para a Libra no dia de hoje. Eu sou o Maicon. Um dia abençoado. Aquele beijo. Se inscreve no canal. Clica no sininho. E eu fui! Escorpião no amor, escorpião no amor, escorpião no amor. Eu sou o Maicon, signos love. No YouTube também, no Facebook. Quero falar com você de escorpião, signo do amor, horóscopo do amor para o dia de hoje. O que o amor lhe reserva para o dia de hoje, escorpião? Eu vou ler e comentar horóscopo de hoje. Então você pode ficar tranquilo e só ouvir que eu vou só ler e comentar para você de escorpião. O signo sensual da porra, meu. Não sou mais, olha. É fodão, seduz, seduz carroco, seduz quando não andar, não olhar, não olhar, não cabelo. Ai, pode parar, escorpião, você é foda. É, escorpião para o dia de amor. Para, escorpião, de olhar para mim? Delícia. Se você se sente cheio de sensibilidade, irá buscar um par que se entregue sem inibição na noite de hoje. Esta noite as estrelas estão com você, portanto desenfreio os zeros. Como normalmente faz e será plenamente satisfeito. Posições nunca feitas antes são bem-vindas na noite de hoje. Você é uma pessoa de escorpião e está solteira? Tenho um recado para você aqui. Atenção para a noite de hoje. Não se entregue totalmente. Alguém pode apenas querer usar você por uma noite. É, você quer, não quer? É, pode você querer, não querer uma noite só. Sai de lá, depende da pessoa, né? Eu sou o Maicon, signos 9. No YouTube, também no Facebook, eu falei com você de escorpião. Beleza? Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. O primeiro sininho, aquele beijo, um dia abençoado. E eu fui! Sagitário no amor, Sagitário no amor, Sagitário no amor. Eu sou o Maicon, signos 9. No YouTube, também no Facebook, eu falei com você de Sagitário Horóscopo para o amor. Para o dia de hoje, eu vou ler e comentar o post que está em nossa página. No Facebook, para você de Sagitário Horóscopo do amor. Vamos lá? Você usa o sexo para amarrar alguém e pode descobrir que isso não funciona mais como antes. Então, tente inventar um novo jogo do amor, principalmente se for um jogo erótico e proibido, Sagitário. Que é isso, hein? Se você pertence ao terceiro decanato, a sua sensualidade está muito acesa e saberá encontrar novos modos para exaltar a sintonia sexual com o seu par... Parceiro! Sagitário, você está solteiro? Eu tenho uma mensagem para você. A sua sensualidade está em alta. Está exalando, amor. Está exalando, beleza. Saia no dia de hoje. Quem sabe você encontre alguém especial que possa compartilhar com você uma noite inesquecível, Sagitário. Eu sou o Maicon e vou sair também, Sagitário. Não é para se trombar, hein? Uma dessa aí, nós dois. Tromba ali, pá, sei lá. Eu sou o Maicon. Eu também. Signos love para você que quer o horóscopo do amor, Sagitário. Se você gostou, dá um joinha. Essa foi improvisada, foi foda. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Um dia abençoado. Aquele beijo. E eu fui. Capricórnio para o amor. Capricórnio para o amor. Capricórnio para o amor. Eu sou o Maicon. Signos love. No YouTube e no Facebook. Eu quero falar com você de Capricórnio. Oróscopo do amor para o dia de hoje, Capricórnio. Vamos ler e comentar. Oróscopo do dia de hoje. Eu vou ler e comentar. Vamos lá, Capricórnio. Sem enrolação. Oróscopo do amor para o dia de hoje. Um dia muito intenso para o seu signo, que saberá aproveitar cada momento para atrair o seu par para a rede do prazer, Capricórnio. Se a relação com o seu par está muito tempestuosa e você não se sente satisfeito a nível sexual, não se preocupe. É somente um momento passageiro. Eu quero falar com você de Capricórnio que está solteiro ou solteira. Tenho uma mensagem aqui para você. Na noite de hoje, fique em casa, reflita sobre as suas preferências. Não saia, porque hoje pode não ser um dia bom para o amor. Eu falei com você de Capricórnio. Eu sou o Maicon, signo 9, no YouTube e no Facebook. Se gostou, dá o joinha. Se inscreve no canal. Clica no sininho para receber o dia de amor, dinheiro, saúde, tudo aqui no Signo 9. Um dia abençoado. Aquele beijo. E eu fui aquário para o amor, aquário para o amor, aquário para o amor. Eu sou o Maicon, signo 9. No YouTube e no Facebook, quero falar com você de Aquário. Horóscopo do amor para o dia de hoje. Você de Aquário. Eu vou ler e comentar a postagem que está na nossa página do Facebook. Eu vou ler e comentar. Signo 9 no Facebook e no YouTube. Joinha, clique em se inscrever e recebe no seu celular horóscopo diário. Você se jogar de cabeça em uma relação muito estimulante do ponto de vista erótico. E poderá gozar das alegrias e do prazer do sexo. Se você pertence ao terceiro decanato e adora ser sodomizado psicologicamente pelo outro sexo, essa será uma noite memorável para você de Aquário. Tô passado. É, para você de Aquário que está solteiro, saia, se divirta. Quem sabe alguém interessante não cuide o seu caminho na noite de hoje. Que será uma noite de prazer. Olha, eu saio de casa às 9, tá, Aquário? Ah, eu tô brincando, eu sou o Maicon. Siga no Love no YouTube e no Facebook. Para você de Aquário, siga inteligente. E falando em conquista, quer conquistar um aquariano? Tenha a cabeça aberta, conversa sobre vários assuntos. E não engane, aquariano odeia ser enganado. Fica a dica, não engana o aquariano, igual a verdade, hein? Eu sou o Maicon, siga no Love no YouTube e no Facebook. Se você de Aquário gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Fica no sininho. Um dia abençoado. Aquele beijo. E eu fui! Peixes no amor, peixes no amor, peixes no amor. Eu sou o Maicon, siga nos Love no YouTube e também no Facebook. Eu falo que você é de peixes. Para o dia de hoje, horóscopo do amor. Para você de peixes, eu vou ler e comentar horóscopo de hoje. Se você é de peixes, atenção, 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 horóscopo do amor. Para você de peixes, vamos lá? Você estará em uma situação astral um pouco incerta. Cometerá alguma gafe, machucando de leve o seu fascínio parceiro. Essa noite, as estrelas prometem horas de intensa paixão com seu par. De sempre, lógico, né? Mas também com um novo par conhecido a pouco ou seja, se você é solteiro, você tem a chance de conhecer alguém que fará a sua noite inesquecível. Você é de peixes. Eu saio de casa às 11 mais ou menos, mas se cruza e daí? Eu sou o Maicon, siga nos Love no YouTube e no Facebook. Eu falei com você de peixes, horóscopo do amor aqui no dia de hoje. Siga nos Love, um dia abençoado. Se você gostou, curte, inscreve no canal, clica no sininho. Aquele beijo. E eu fui! Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga nos Love no YouTube e também no Facebook. porque eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui!